Bem, aqui conscientemente as pessoas que estão se dispõem a servir dentro da lei do serviço, mas não servir por qualquer interesse, não servir por qualquer motivo que ele tenha para servir. O trabalho aqui é servir incondicionalmente, não é servir por algum motivo, isto é, vamos explicar melhor. Digamos que eu vá servir um outro porque ele é pobre, ou que eu vá servir um outro porque ele está com fome, ou que eu vá servir um outro porque ele está precisando de ajuda. Isto tudo são graus de serviço que vão ser maiores ou menores segundo a nossa disposição e segundo a energia que nós desenvolvemos. O serviço que se trata dentro da lei do serviço é o serviço incondicional. Você está servindo uma pessoa, não é porque existe um motivo. Você está servindo uma pessoa, não é porque ela necessita. Você está servindo porque servir é uma lei. E se você não entra nisso, você começa a desenvolver o serviço para muitas coisas e nem percebe a necessidade de outras. Quem é que percebe que quando anda por aí, vai amassando as formiguinhas? Ninguém nem vê isto. Você vai passando e vai matando as formigas todas que estiverem andando, não é? Isto é o serviço mal assimilado, entendeu? Então, se você serve incondicionalmente, você não pisa numa formiga enquanto está caminhando. Você não pisa numa formiga.